Muita gente gostaria de saber quem tem o privilégio de ler em primeira mão os inéditos dos escritores. E a gente pediu a alguns dos entrevistados do Entre Linhas que contassem para quem lhes mostram seus originais. Nos últimos tempos, eu tenho quatro leitores para os meus livros. Primeiro, minha mulher, Aida, que dá o seu olhar feminino. Bom, o primeiro leitor de tudo que eu escrevo é uma leitora, minha mulher, Karine Reis. O meu primeiro leitor é minha mulher, Cíntia, que eu preciso... Porque ela me elogia muito, senão eu apago o texto. E como é que é a reação? A minha ou a dela? As reações dela normalmente são ótimas, mas também muito atentas àquilo que o livro, ou a obra, o que quer que eu tenha escrito, oferece e onde é que a obra eventualmente tropece. Mas ela tem que ser exagerada. Isso não funciona. Depois, meus dois filhos, Lucas e Fernando, que dão uma olhada à juventude. Depende, mas acho que em geral são meus filhos. Desde o meu primeiro romance, a Conjuro, os meus primeiros leitores foram sempre os meus pais. Em particular, a minha mãe. Minha mãe é uma leitora muito atenta, muito crítica. Ela foi, durante muito tempo, a vida inteira, enfim, professora de português. Era uma excelente professora de português. E, aliás, o meu amor pelos livros nasceu do contato com os meus pais e do facto, da oportunidade que tive de ter em casa uma biblioteca muito boa. Meu primeiro leitor, disse eu fechar os olhos agora, foi uma leitora, uma mulher em que eu confio muito, que é a Selma Caetano. O leitor do meu primeiro livro foi Caio Fernando Abreu. Os meus primeiros leitores são a artista plástica Renina Cassis e o poeta Fernando Paixão. O primeiro leitor de Sinais do Mar foi Fernando Paixão. O leitor do meu último livro foi Fernando Paixão. Porque é um poeta que não se deixa levar por facilidade. Então, eu sabia que ele ia ser muito rigoroso comigo. E, finalmente, o poeta Ruiz Pinheira Filho, que olha como escritor. Aí, só assim, eu dou o ponto final aos meus livros. Os dois novos livros que eu estou escrevendo, essa novela e os dois contos, e o romance, que só fica pronto daqui a uns quatro anos, é Luciana Velasboas. Outra pessoa em quem eu confio inteiramente. Olha, meu primeiro leitor realmente é o pessoal da editora, sabe? Eu acho que quando o livro está terminado, a escrita do livro, eu acho que não tem nada que alguém possa fazer por mim. Eu passei lá meses, se não anos, dedicado àquela escrita. E só eu sei mesmo qual é a perspectiva, a expectativa que eu tinha desse livro. E se eu a cumpri ou não. Eu mando para o pessoal da editora.